Franca recebe areninha esportiva no residencial Palerbo. Além da quadra de futsal, o local conta com uma cesta de basquete e vai atender a região norte e oeste de Franca. Também foram entregues no mesmo evento melhorias na rodovia Rio Negro e Solimões. O evento contou com a presença de autoridades e do secretário estadual da Casa Civil.